Olha só, em julho de 1993, policiais militares atiraram contra mais de 40 jovens que dormiam diante da igreja da Candelária no centro do Rio de Janeiro, matando 8 pessoas. 24 anos depois, uma série de eventos relembra o massacre da Candelária e pede paz na cidade. Anderson, Gambazinho, Leandro, Marcelo, Marcos Antônio, Paulo José, Paulo Roberto e Valdevino. Oito mortos na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, a chacina que há 24 anos chocou o país. Uma série de eventos lembrou os mortos e pediu por paz. A vigília, na noite de quinta-feira, reuniu mães de outras vítimas da violência. A gente não quer mais que a população negra seja tratada dessa forma, seja vista dessa forma, seja assassinada, seja encarcerada dessa forma. Então essa vigília é um protesto, é um basta. Na manhã de hoje, um ato ecumênico reuniu representantes de diversas religiões no altar da Igreja da Candelária. Entre os presentes, autoridades, crianças e jovens que participam de projetos sociais pediram por paz, justiça, garantia de direitos e mais segurança. Com grande tristeza que o movimento vê esse retrocesso dos direitos e esses discursos que cada vez mais retomam o Brasil que eu acho que o brasileiro e as brasileiras não querem. Que é um Brasil totalitário, que é um Brasil que não reconhece o direito à vida e o direito à proteção das crianças e adolescentes. Infelizmente a lição que eu tiro desses 24 anos de luta é que o poder público ainda não aprendeu a lição. Não consegue colocar os recursos na prevenção da violência, ou seja, para garantir, para proteger a vida e a educação de crianças e adolescentes, gerar oportunidades, oportunidades iguais para todos. Irmã de Wagner dos Santos, um dos sobreviventes e principal testemunha do inquérito que condenou alguns dos responsáveis pela chacina, Patrícia Oliveira conta que as marcas do crime continuam vivas na família. Ele nunca vai esquecer, ele tem uma cicatriz no rosto que ele vai levar para a vida dele. Ele é cego, de uma vista, ele é surdo, então são cicatrizes que ele vai levar para o resto da vida dele. Então, toda vez que ele olhar no espelho, ele vai estar sempre relembrando o que aconteceu com ele. A cruz erguida para lembrar os mortos da chacina foi o local escolhido pelos manifestantes para pedir que a matança de jovens negros e pobres termine. O lugar, marcado pela tragédia, para eles hoje é um símbolo de celebração da vida. O fundamental da gente ocupar a parça pública, ocupar os espaços públicos, com a vigília ontem, aqui na Candelária, para além da gente falar desses 24 anos e de Candelária Nunca Mais, é o quanto que as organizações da sociedade civil e sempre pessoas que resistem por dentro do Estado valorizam essas iniciativas para a alteração desse quadro. Quem vive na pele e a incerteza do futuro na cidade dá o recado. Para dar mais segurança, mais tranquilidade para essas crianças, porque só do nosso Estado quem passa fome são os milhares.